As obras da Sabesp continuam em andamento mesmo depois de a Prefeitura de Ubatuba solicitar a interrupção da construção de uma barragem no rio Água Branca. Caso seja concluída, a obra pode destruir ao menos três importantes cachoeiras do bairro Sertão da Quina, ao reduzir drasticamente a vazão do rio. A barragem se destina a captar água para abastecer bairros próximos às praias da região sul de Ubatuba, que no verão recebem grande quantidade de turistas. A população do bairro, no entanto, é contra a captação de água naquele local e deseja a alteração do projeto. Eles defendem que a obra seja feita abaixo das cachoeiras, a fim de preservar as quedas d'água. A Secretaria do Meio Ambiente havia solicitado na última segunda-feira que as obras fossem interrompidas até novos estudos, uma vez que, abre aspas, terão grande impacto sobre a integridade da paisagem e o potencial turístico da região, fecha aspas. A construtora Augusto Veloso, no entanto, até o momento, não cumpriu a solicitação do poder público. Legenda por Sônia Ruberti